Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Calma, o bicho é doido, pô Caraca, caraca, mano, esse vai bater a cabeça, esse vai morrer Esses moleques eu tenho que fazer não, pai A água tá quente pra caralho, velho Esse cara é doido da cabeça, mano Põe só o balde, só o balde, vai só o balde, pai Vai bater a cabeça Não dá não, mas não consigo isso não, já fui o tempo pra fazer isso aí Não, não Só o balde, só o balde, só o balde eu consigo Não tem gente que vem falar de nós Tomei um banho de sal grosso pra purificar Banheira de hidromassagem Cadê a dois, pai? É seu irmão, esse mano aqui? Meu irmão É isso aí, pô Marcha, né? Marcha, pô Com a mansão que eu comprei pra ela Hoje ela não precisa trampar Só ficar em casa assistindo novela Desacreditado, não vou tomar fé Acabei de botar pra que lado também pode Só pra tu ter feito acreditar Que a sua vitória Vai chegar Vai chegar Vai chegar Que a sua vitória Vai chegar Eu lancei minha rede no mar Papai do céu me abençoou Muitos peixes peguei nela Que meu bolso aquário virou Eu lancei minha rede no mar Papai do céu me abençoou Muitos peixes peguei nela Que meu bolso aquário virou Muitos peixes peguei nela É isso aí, pô Cadê as músicas, pô? É pura? Cadê as puras? Vamos dar a revoada que eu fiz aqui pra mansão Tá difícil, né? Tá vendo que os menores tá contando a boa Não tão mais a pé E já conquistei a mansão da coroa Sofrimento eu curei com a base de gin Debaia pro meu sofrimento Derevo que ela pede pra dar pra mim Pro menor do momento Sofrimento eu curei com a base de gin Debaia pro meu sofrimento Derevo que ela pede pra dar pra mim Pro menor do momento Revoada, casgada da mansão, maromba o norte Lá no Guarujá Panteada no Zecal que pagou pra ver Hoje em dia não entendo nada Chama toda a minha feita no modelo Péu, biquíni de agão, fio dental Aproveita da bronze no verão No calor de 30 graus Aproveita da bronze no verão No calor de 30 graus Vamos falar pra Luciana puxar dela Vamos lá, vamos ver se ela tem música nova Olha isso galera, tamo aí agora já Tamo aí com os menor que nós tô dando assistência aí E os menor, esses dois menores Esses irmãos apareciam lá na Goma Cantou pra nós O Marques falou Mano, tem um vídeo nosso Do menor ali E nós abraçamos, mano 2021 aí é a música Cadê, puxa Ah, eu tenho amigo DR Essa é antiga, macha Lógico que não, não é antiga Nós temos que fazer o clipe dela ainda Nós temos que planejar tudo E aí, o que vocês acham? O que foi, Luciana? Então puxa ela Pode começar a parte dele? Então vai, ó Rio de Aclareou Hoje é dia de sacar os trovão Pra fazer um peão Black sem camisa Tudo tatuado No estilo chavão Meia, meia Torneteira E a mandraca de sinta solteira Que dá uma volta Segura e não solta Fio do trampilota Flui em duas rodas É daquelas que toca Essa mina é foda Morena do cabelão E a ducati tá tendo De 12 molas Monchave E hoje eu tô na maldade Eu e o mandra que na nave Só de jet na comunidade Só de jet na comunidade Só de jet na comunidade Eu e a jovem Eu e a jovem Estamos vivendo, seguimos vencendo Ó, canta aqui, vai, ó No Morena do Cabelão, vai, ó Morena do Cabelão, pode ficar à vontade Que a Ducati tá tendo de doze molas mochadas Que hoje eu tô na maldade Tenho uma draquina na Vê Só de jet na comunidade É, é isso aí É por aí, tudo isso aí O menor cantando, cabisbaixo Vida mudou, hein, pai, cabeleiro VIP Cabelinho particular agora É isso aí, ó Dá pra ver aí O canal, pai, Manson Hype, tá como? Manson Hype, tá fluindo e vem novidade aí, viu Todo mundo já sabe a novidade, não sabe Lança em vídeo Fala em você, que é o cabeça, miséria Uma nova sociedade pra você Investir no humor, pai Mais? E aí, bora? Mais Mais A gente vai criar um canal só de humor E aí? Comenta aí, rapaziada Vamos ver E o Eclético, pai? Tá, cadê? Ele tá dentro desse projeto Cadê ele? Tá lá? Tá ali no quarto Vamos ver Vamos ver Cadê ele aí? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê o Eclético? O Eclético tá aqui na mansão, mano Produzindo Realiza os menores Bizão, ó Quem deu? Tá um grande Vou de casa Tá dormindo, pai Tá dormindo, pai? Ó Tá dormindo aqui E aí, bebezão? E aí, papai? Mais novo da casa Mais novo, vamos lá Aqui, ó E aí, papai? Aqui, ó A câmera E essas tatuagens novas aí, pai? O que que é isso aí? É É um bió que deu aí Deu ruim? Qual foi? Seu fazer um palhaço aí Os homens Sério, né? É, o Tiririca Mas tiraram o Naná Raspa? É, não, tô brincando O cara não soube fazer Foi o cocô dele que não se deu Ou o cara não soube fazer Ou a Tinta era falsa Ou o cocô não se deu E aí, tu meteu a tatuagem mesmo? Deixa eu ver Foi Deu não Vai dar pra ver que é o Tiririca É o Tiririca mesmo E aí, tá com tempo aqui na mansão? Tá curtindo aí? Cabo de baixo, amor Crimozinha Saúde Tô Essa aqui é nova também, né? No pescoço Não, essa aqui é das antigas Tô curtindo aqui a casa Porque essa nova aqui que eu tô, né? Porque ela é bem mais família Tem mais É bem mais família Mais presença e tal Que ela é muito grande E tá com a família, né? E eu tô com a família Agora tá em casa, né, pai? Agora eu tô se sentindo em casa Cabisbaixo ali Vai ganhar pro nenê também Cabisbaixo ali Chega o tempo Tá passando rápido, né? O bom é que ela pode até Falar Com a Erika Auxiliar Auxiliar a Carol Carol, né? É É verdade Até porque quando é recém-nascida É mais fácil, né? Tô vendo que dá isso aí, galera A pessoa tá aí Vamos ver o que a pessoa tá fazendo Matheus tá aí no projeto de moço A mulher fala família Me desce uma mulher Só de É isso, galera Acompanha Vai vir coisa boa aí Macho